E aí, maleta, quando toca, treme tudo Eu vou encostar nela, encostar nela Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora A bomba, a bomba, a bomba, a bomba A demais, faz chupada O baile tá lotadão e assim ninguém atura Então deixa eu passar, então deixa eu passar Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Gruda seu corpo no meu Seu corpo no meu Seguro na tua cintura Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Mais uma nova do G7, levando ela à loucura Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora O baile tá lotadão e assim ninguém atura Então deixa eu passar, então deixa eu passar Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadora Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadura Gruda seu corpo no meu, seguro na tua cintura Eu vou encostar nela e vou sarrar de picadura Mais uma nova do G7, levando ela à loucura